Na rua de comércio popular mais famosa da capital, o Natal já chegou. A venda de luzes e enfeites compensa meses mais fracos, como o janeiro, por exemplo. Comprar antes do fim do ano a decoração de Natal pode trazer tranquilidade, além da variedade e economia. Férias mais curtas, o bom velhinho já está trabalhando e isso quase sempre significa dançar e cantar. A turma está com pressa que chega o fim do ano. O espírito natalino antecipado é tradição na 25 de março. Fama que obrigou Mônica a virar guia turística. Ajudou o amigo a montar uma árvore bem colorida que ele vai levar para a Bahia. Vim acompanhar os meus amigos que vieram do Nordeste para conhecer o São Paulo. Aproveitar para fazer as minhas comprinhas de fim de ano. Comprinhas que viraram compronas. Na loja escolhida, a venda de luzes e enfeites garante o caixa do resto do ano. E nesta época a maior procura é de comerciantes que revendem os produtos fora de São Paulo. A loja fica lotada das 7 da manhã até 7 da noite. Quando a gente vê uma loja assim, faltando mais de 100 dias para o Natal, logo imagina que os comerciantes estão muito afoitos, se anteciparam demais. Só que o mais interessante é que os produtos natalinos estão presentes desde julho. As vendas destes produtos típicos representam 70% do faturamento do segundo semestre. A gente vende festa o ano inteiro, mas Natal é o nosso forte, né? Que tudo muito lindo. Uma época que a gente vende melhor, então é importante para nós. Nesta outra loja, a invasão dos velhinhos de barba branca foi há pouco mais de uma semana. O estoque para o dia das crianças deu lugar à decoração de Natal. Para os clientes mais adiantados, a compra antecipada garante economia. Às vezes a gente acha mais em conta, quando fica muito mais caro. Segundo os comerciantes, os preços podem subir ainda até 15%. Mas na semana do Natal, há sempre uma promoção dos últimos produtos em estoque.